Recomendo Por toda a vida da vida da vida Mas rapaz, tá só um pedacinho de carne aqui Negão! Negão! Ei, que tia, meu irmão! Toma uma doce aqui mais eu, negão? Poxa, eu não bebo não, meu irmão, só evangélico Tu tá assando o que aí, hein? Poxa, eu ia botar um pedaço de carne aqui, pô Não, moxa! Isso é o pedaço de carne que tá na tua mão ou eu tô bebo? Poxa, tu tá bebo? Isso é um pedaço de pau, né? Toma uma doce aqui mais eu, ó Não bebo não, obrigado, eu mesmo Toma aí, pô! Não bebo não, vai dar uma voltinha, vai dar uma voltinha? Vem já é, viu? Valeu! Poxa, não aparece cada um, peraí com uma limpada Poxa, deixa pra fazer esse churrasquinho depois, ó Poxa, tava nem a soca Já chegou um bebo aperreando Vou ali ver se eu arrumo alguma coisa Poxa, uma bolsa num lugar desse Acho que não tem dano, né? As rodas aqui tá tudo fechadas Vou levar, vai pro encontradão Poxa Oxê, cadê minha mochila, hein? Oxê, mãe, a mamãe de vida Quero o tempo que você está chorando O gado aqui pega minha mochila Nessa daqui não? É, brigado, viu? De nada Fiz café Poxa, foi pro pouco de lá Já não achei contada na coca Ufa, essa foi pro pouco, viu? Ainda bem que aquele moço me ajudou Em botar minha bolsa Tchau Tchau